A cor do covilhão, a cor do nosso pavilhão Entrando em via de emoção Toda a torcida cantará essa canção Tralalalalala, tralalalalala, tralalalalala Campeões de 13, 16 e 22 Tralalala, temos muitas glórias Sugirão outras depois Tralalala, campeões Papelota nos pés Fabricamos aos montos aos dez Nós ainda queremos muito mais América unidos vencerás